Vai revisando Tá ligado, Springfield 011, o sábio pro meu house Steel começa, 30 segundos, aquelas coisas, rapaziada Aquelas? Coisas grandes Nossa, gosto desse beat Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Quero ver matar ele Quero ver matar ele E vem Pode deixar, 30 segundos Eu já tô bem suavão Cê sabe com minhas palavras Hoje eu faço minha construção E se cê chegou pra construir Eu sei que cê veio pra desconstruir Mas na batalha eu sei que aqui cê não vai conseguir Até porque Tá ligado, mano? Que isso foca e constrói Esse beat é logo um souja boy Esse mano é logo um sujo boy Que que é forte, mano? Tá ligado? Sabe, mano, que eu faço flowzinho Você não aguenta, mano Que eu sou, tipo, um só caminho E olha que eu nem sou Tipo facção Na verdade, mano, eu não vivo de ficção Enquanto eu tô representando minha cidade Sabe, mano, que eu tô bem, satisfação Mata que mata que mata Mata que mata que mata Demorou 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 Legal Aí, fechou Tá representando a sua cidade Diadema? Não é mesmo o seu vacilão? Aquela mesma que eu colei a primeira vez E saí com a folha de campeão? Pô, mano, tudo bem, parça Cê vai ver que eu chego e jogo na cara Cê vai ver que eu chego e faço a rima Você tá ligado Você para e repara Olha só, Estil Você é bom Mas cê vai ver que tem inúmeros primos Você é bom nessa batalha de rima Mas só cê consegue cair a casa de tantos amigos Mano, tudo bem, parça Cê é carregado Cê é paneleiro Cê vai ver que eu chego e faço a minha rima Cê tá ligado Que eu sou pétaleiro Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tenho prova Sem pativaria Porque quando você colou lá fora da sua zona Colou e não arrumou nada lá no Ibirá Barulho pra batalha Silêncio na votação, tá ligado? Chega começou pra quem terminou A minha esquerda Barulho pra quem gostou das imãs de Estil Barulho pra quem gostou das imãs de Blood Estil Blood Blood, Blood Blood 1x0? Vamos ganhar tempo Sangue 1x0 Vamos ganhar tempo Blood 1x0 O MC concordou É isso mesmo STLL 2x0 2x0 Cê falou 3 É 400 Ah новый É nossa É nossa É nossa É Nossa Uou, 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 uou Aí Fechou, fechou Remorou Mas fechou estilo Cê tá no corre também, não sou refém Cê vai ver, nessa batalha ninguém é melhor do que ninguém Mas cê tá ligado, força, chega aqui Passa rima, cê vai ver que na essência de MC Não tô pra travar aqui, tô pra fazer minha rima tuta Cê vai ver que eu chego, então mantenha sua conduta Isso aqui vai dar terceira, é sangue, mano Cê vai ver que eu chego nessa batalha e eu vou improvisando O povo quer ver rima boa, tudo bem, esse é o critério E se não quisesse, perdia de dois a zero E olha só, maluco, cê é fraco demais Cê é do tipo de MC que fala muito, mas não faz Então eu vou te mostrar até o contrário Na humildade, mano, hoje eu tenho vocabulário Eu não ganhei o Ibira, cê tá de sacanagem Eu fui duas vezes campeão e levo na bagagem Na humildade, parça, aqui eu vou dizer Cê colou na minha quebrada e eu não vim desmerecer Só que quem mandou bem não foi você A batalha é de dupla, quem mandou bem foi o RT Você tá ligado, mano, que eu já tô aqui na função Aê, eu já tô na moral Agora é eu e você e vamos ver quem no final vai tomar um pau Terceiro! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Cozinha, quando reflete isso, a mótima, mano Aê, eu não tô nem, eu tô apreciitando bagulho, os caras me sentem, tá terceiro round Quem começa? Blunt começa, 4-2-2-2, aquelas coisas, família, aquelas coisas. Demorou. Primeiro pra representar. Você vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar e veio. Primeiro é 4, né? Primeiro é 4, né? Primeiro é 4, irmão. Fechou, fechou. Abriu, abriu. Júlia aguentou. O tradicional de ser carregado, cê vai ver que eu chego e não deixo parar depois. Até porque aqui é união, então depende dos dois. Então cê vê que eu chego, eu faço minha rima e esse é o grave. É a mesma batalha que a gente ganhou e cê perdeu na primeira fase. E olha só, mano, que eu chego e faço minha rima aqui sem complô. E olha que isso, não passa da primeira, fica a panela de organizador. E olha só, mano, cê vai ver que eu chego aqui nessa sessão. Mas eu te agradeço, tio. Pelo menos você deu pra gente a boninha de campeão. Não é que é compromisso, não é viagem. Lá eu tenho 16 vitórias. Muita sorte na contagem. Não, 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 não. Sabe que agora você é meu freguês. Só que pra você chegar nisso tem que parar de chorar e colar mais vez. Meu parceiro, cê já tá ligado? Sabe que agora eu vou colar mais uma vez. Até porque eu tô a primeira vez aqui, mano. E eu não vou virar seu freguês. Cala essa boca, meu parceiro. Cê já tá ligado? Que agora é conteúdo. Isso daqui é um bate e volta. Cê tá perdendo tudo. Eu tento te ajudar. Mas você é muito vacilão. Lá eu tenho 16. Acusa sua eu tenho 20 edição. Porra, mano. Cê é muito fraco, truta. Cê tá chegando agora aqui. Cê vai ver que eu chegue, eu faço ruim. Mas, meu amigo, você tá ligado, mano. Você nunca foi vici. Fala sua boca, meu parceiro. Cê tá ligado que cê soltou as palavras mais escrotas. Só que Diadema tem 7 batalhas. Não só o Cine. Você já colou em todas? É um questionamento. Na humildade, meu parceiro, você sabe que a cena de uma... Não é só uma. Legal. Aqui também tem várias batalhas. Mas tudo bem que você não incentiva. Mano, você não me engana. Tá colando agora pra conseguir batalhar logo na seletiva. Parceiro, você é invejoso. Cê vai ver que eu chego. Cê é orgulhoso. Parceiro, você nunca foi bom. Até porque, parceiro, você nunca foi orgulhoso. Cê é organizador. Cê sabe bem o que tá acontecendo. Na humildade, meu parceiro. Sabe que agora eu vou soltar a verdade na cara e cê passa veneno. Sabe, meu parceiro, que agora eu vou chegando. E eu vou além. Se eu tivesse por causa da vaga, meu parceiro. Eu não tava aqui. Eu tava lá semana que vem. Semana que vem? Mas daqui duas semanas. Cê vai ver que eu chego e faço a rima. O beat trocou e cê não me engana. Até porque eu chego aqui. Nessa batalha eu não escancaro. Cê dá sincero estilo. De coração. Cê não veio pra batalhar. Veio pra vender seu salgado. Então se vale. Eu nem sei a data, meu parceiro. Pode ir cá. Aí eu ia colar. Tem mais um, né? Mais um, olha. Tá vendo como eu quero tanto a vaga. Que eu nem sei a data que tá valendo. As besteiras que cê tá dizendo, o povo tá vendo. Família, muito barulho nessa batalha. Aí rapaziada, rápido e rasteiro. Começou pra quem terminou. Barulho pra quem gostou das rimas do Blood. Barulho pra quem gostou das rimas do Steel. Steel pra próxima fase. Muito barulho pro Blood, rapaziada. Maior campeão, mas tá ligado. Aê!